As pessoas só evoluem se elas souberem aonde elas estão em caminho. Parte fundamental para isso é elas receberem feedback. Não só dos seus líderes, mas também dos colegas de equipe. Inclusive, líderes precisam receber feedbacks, porque senão eles se sentem sozinhos ali numa torre de marquinhos. Isso é extremamente prejudicial para que o líder avance. Se você quer que os seus funcionários sejam cada vez melhores e mais capacitados, teste gratuitamente o G4 Skills. A plataforma de desenvolvimento de times do G4 Educação. Libere o seu acesso de 7 dias grátis e conheça os conteúdos e as funcionalidades da nossa plataforma. Eu chego no Rio, está o pessoal da Globo.com. Entrando numa reunião com o Dedé, eu entro e eles começam a apresentar um plano de mídia, para a SACS, um plano de mídia anual. Acho que era 5 milhões. Acabou a reunião, o Dedé é beleza, manda o contrato, eu quieto, né? Aí ele vira e fala, Vitão, o que você achou? Quando ele faz essa pergunta, eu falo, o que eu achei? Ah, merda. Pô, Giba, vocês mandaram um benzão em comprar a Wynn. Sou cliente deles, os caras são fantásticos e tal. Aí o Gilberto vira para mim e fala, pô, Vitão, agora eu posso falar. Paguei barato, né? Eu viro para ele e falo, agora eu posso falar. Eu aceitava a metade. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, o podcast que vai no limite do convidado. Comigo, ao meu lado, ele, o co-host mais sexy do Brasil, peregrino de gerações e gerações, Bruno Nardão. E aí, galera, como vocês estão? Estou aqui hoje com o meu querido Manolo. Aviador. Aviador e apóstolo. Grande Alfredo. E aí, como é que você está? Porra, eu queria aqui publicamente agradecer o almoço de hoje aí que você pagou, porque eu esqueci a carteira pela trigésima meia. Eu que te agradeço por me dar carona daqui para lá, entendeu? Fazer parte da minha segurança. Eu fico tão honrado de almoçar contigo que eu esqueço a carteira sem, porque a minha cabeça só fica tentando pensar que perguntas farei para Bruno Nardão durante o almoço. E o pior é que eu achava... Esse cara tão inteligente, tão bonito, tão familiar. E, galera, o pior é que eu achava, que era Miguel mesmo. Falei, cara, como assim? Você não trouxe sua carteira? Ele não trouxe mesmo a carteira. Ele falou, não, cara. Eu falei, ué, paga no celular, aproximação. Ele foi lá, não está setada a carteira Apple. Porém, vocês devem estar se perguntando, e por que não pagaram o Pix? Por causa do Itaú, sempre facilitando a vida para você. Então, eu não consigo liberar a minha conta agora sem ter o cartão. Aquela confusão, aquela coisa gostosa. Não adianta jogar a culpa no banco, meu querido. Não adianta jogar a culpa no banco. Eu jogo a culpa sim. Não adianta. Ele fez uma bela de manhã, foi lá digitar a senha dele, errou três vezes, bloqueou. Bloqueou o cartão. Daí já era, né? Bom, hoje temos um convidado super especial. Ele que vem revolucionando a jornada do cliente nos últimos anos. Eu juro, esse cara me mostrou um negócio uma vez que parecia Matrix Revolution da jornada do cliente. Eu tentei botar na minha aula e ainda não consegui. Porque o Slide pega uns... Tem que comprar um... Wide Scream, não é o seu nome? Do monitor lateral? É. Wide Scream? Eu não sei o que você falou. Triple, Double Wide Scream. Parece sorvete isso daí, né? Sorvete que o sorvete... Rapaz, eu sei que o negócio é complicado. Ele hoje está na loja integral. Wide Scream. Wide Scream. Não é Wide? Não é isso. É que eu tenho um sotaque de... Fênix. Fênix. Ah, verdade. Aí ele fudeu. Aí é ruim. Bom, ele fundou uma empresa, vendeu para a LocalWeb por dezenas de milhões de reais. Depois participou lá como um dos heads das unidades de negócios mais rentáveis da LocalWeb, do IPO da companhia, 2020? 2020. 2020. E atualmente aceitou esse desafio de revolucionar o empreendedorismo digital, o e-commerce brasileiro, e assumiu como sócio e CEO da loja integrada e está fazendo um verdadeiro turnaround. Olha aí, hoje eu estou Thales Gomes aqui, hein? Você soltou todas as suas aulas de inglês, cara. Soltei tudo que eu tinha de inglês aqui hoje. Fazendo um verdadeiro turnaround na companhia. Vitão! Vitor Popper na área. E aí, Vitão? Beleza, cara? Porra, seja muito bem-vindo ao G4 aqui, porra. Pô, a honra está no extremos. Cadê onde sentou? Romero Rodrigues. O Romero passou por aqui. O Romero levou 20% da minha empresa e depois devolveu. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Mais uma honra estar aqui. Você eu já conhecia, né? Acho que eu falo dos três tenores do G4. Você é o que mais parece comigo. Temos a mesma obsessão pelo cliente. Essa frase, galera, que eu falo aqui direto no podcast, de trazer isso para a estratégia, é desse cara aí. Eu acho que a gente tem a mesma opção, a mesma obsessão e a gente é vendedor, né? A gente é vendedor raiz. Carioca, né, irmão? A gente não vende. A gente pega o cartão do cliente e passa sem querer no nosso produto. O Nardom é o cara que domina os dados. O Nardom é o antifraude. É, o Nardom é o cara que eu queria ser. Sabe inglês pra caramba, né? Sabe aquelas palavras todas? Cresceu dois bip, três bip. Nardom é a Harvard Alumni. Meu Deus do céu. Bip, para mim, era aquele teletrim que a gente tinha, né? Quando a gente era criança. E o Thales... O Thales, acho que todo mundo queria ser um pouquinho de Thales, né? Falar sem filtro, mas todo mundo se limita no filtro. Eu vou tentar hoje tirar um pouco do filtro. Qualquer coisa, a gente corta. Não corta pro Instagram, corta pra... Pra não publicar. Bom, bom demais. Bom demais. Cara, conta aí. Acho que tem muita gente. Você é um cara super low profile, super focado na operação de todos os negócios que você participou. E acho que tem muita gente que não conhece a tua história. Com certeza conhece os produtos que você já criou. As empresas, como a Wynn, por exemplo, que se não é a maior, foi uma das principais plataformas de e-mail marketing do Brasil nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Queria que você contasse, assim, resumidamente qual foi a tua história, como é que você começou, como é que você chegou hoje na loja integrada, já vivi um IPO, como é que foi isso? Tentar resumir a minha vida até aqui. Quanto tempo eu tenho? Quantos quiser. Tem a tarde inteira. Bom, cara, eu queria ser médico, né? E aí fui fazer um curso de primeiros socorros, aí desmaiei, né? Aí resolvi ser bombeiro. Eu acho que meus pais sempre passaram esse valor de querer ajudar. Até nisso a gente é igual, né, cara? Meu pai queria que eu fosse salva-vida. É. Queria diferente de bombeiro, mas tá ali no mesmo conglomerado. Eu tinha um padrasto que ele era coronel do bombeiro, então eu sempre ficava vendo aquilo, né? Mas eu queria ser médico e não deu. A única situação que eu consigo ver sangue é quando tem algum filho machucado, o resto não coloca sangue perto de mim. Quis ser bombeiro, passei na prova pra ser oficial do Corpo de Bombeiros lá em Niterói, né? E aí quebrei a perna, né? E aí não podia ser bombeiro. Aí minha mãe falou, cara, vai fazer publicidade. Até isso a gente é igual, aí é foda. Você fica um ano fazendo publicidade e depois você faz de novo a prova pra bombeiro. Aí fui fazer publicidade. Cara, meu irmão tinha entrado pro bombeiro, eu tenho irmão gêmeo. Tu tem um irmão gêmeo? Tu tem um irmão gêmeo e o meu irmão ficava preso no quartel no final de semana porque a fivela do cinto tava suja. E eu, faculdade de publicidade, final de semana... Eu sujo a fivela, pô. Tava na gandaia. E aí eu falei, cara, não sei se eu vou querer continuar na vida de querer ser bombeiro, né? Porque eu tô gostando desse negócio da faculdade aqui. E aí minha mãe virou pra mim e falou, ah, beleza, você entrou na faculdade de publicidade, agora vai pagar a faculdade. Eu falei, pô, mas não era o combinado, né? E aí eu fui vender plano de saúde e seguro de carro. Corretor. Fui ser corretor. E comecei a vender plano de saúde, comecei ainda não... Eu falo que é quase um data-driven, sem saber o que significa isso, né? Ou obcecado pelo cliente. Comecei a vender plano de saúde em Copacabana. Por que Copacabana? Porque é lá onde tinha a população mais idosa do Rio. E eu percebi muito rápido que o que o idoso queria. Ele queria que alguém dedicasse tempo pra escutar. Porque o filho já não escuta mais o idoso. Então ele sentava ali com ele, vamos falar. Ele começava a falar da vida, dos netos, etc. E eu vendia o plano de saúde. E aí depois eu ia pra Bangu vender seguro de carro. Porque Bangu era o lugar que mais roubava um carro no Rio de Janeiro. E assim eu me descobri vendedor. Até então eu não sabia que era vendedor. E aí logo depois me chamaram pra estagiar numa agência de mídia online. O que é isso? Mídia online? Eu fazia publicidade, propaganda. Meus professores não sabiam que era mídia online. Isso é 1998. Tem bastante tempo. E aí comecei planejando mídia. Era um estagiário, mas na verdade era um planejador de mídia. De Shoptime. Lembra Shoptime? Cirubutini. Shoptime, Bradesco. Não era o Cirubutini? Era. Eu lembro que logo no começo eu fui no Shoptime. Desde cara com a Monique Evans. E eu com 18 anos falei, meu Deus, a Monique Evans. E aí eu planejava mídia pro Shoptime. Comprava mídia no KD. Lembra do KD, né? Comprava um banner que era na home do KD. E assim eu entrei no mundo de internet. Vivia a bolha, né? Porque isso foi antes da bolha. E aí era dinheiro jorrando pelo ladrão disponível. Aí veio a bolha. Os negócios acabaram. E aí tudo que você começou a fazer pós-bolha, você começou a ter que se provar muito. A gente não tinha essas ferramentas Google Analytics. Você considera o momento que a gente tá vivendo hoje muito parecido com esse momento? Que hoje meio que tá isso também, né? A startup virou um termo... Trocou, né? Antigamente era empresa de tecnologia. Depois a gente virou pra uma pequena bolha de e-commerce, que foi a época de Canoe e da FIT. E aí a gente viveu a bolha das startups hoje, que eram essas empresas de alto crescimento. E aí meio que no último ano, com a questão econômica global, isso também meio que implodiu. Vocês consideram um cenário muito parecido? Eu acho que tem algo dissimilar na especulação e no quero fazer parte dessa brincadeira. De entrar valendo 50 e daqui a pouco tá 100, tá 150. Porque de fato o mercado tava mostrando isso. Naquela época não tinha muito isso, né? Ainda era um quero fazer parte. Eu não sei muito bem o que é, mas quero fazer parte. Então você literalmente, você aprovava negócios com PPT. não era pegar empresas que por mais que não deem resultado, eu vou investir porque eu acredito na tese. Não tinha tese. Muita coisa não tinha tese, né? Era o dinheiro que tava sobrando e vamos colocar ali, até que a Nasdaq quebra. E aí tudo sai do... Acabou o dinheiro de todo mundo. Como é que foi essa época? Você tava ainda estagiando nessa agência. Tava nessa agência. Aí foi uma época engraçada, porque essa agência ficava dentro de uma aceleradora. Inclusive chamava aceleradora. Ela tinha alguns negócios, inclusive uma agência. E eles estavam desenvolvendo um dos negócios, era uma lista de desejos. De um site chamado Central de Desejos. Era um busca-pé que você incluía... Ao contrário, o busca-pé ao contrário. E eles estavam vendendo essa solução, acho que pra americanas.com. Aí eu lembro que eu tava lá e passou... Acho que o Renato Drummond e o Quiroga, assim, passaram na sala, assim, né? E o moleque, né? São da Americanas. Eram, né? Era o Quiroga, o Drummond e o Xalita. Eram os três tenores da Americanas, né? Do lado do submarino, o Flávio Jansen, o Chinohara. E aí eu olhei o Quiroga passando assim, né? Falei, caramba, o Quiroga. Com aquela admiração profunda, né? Você já conhecia os caras? Já sabia quem? Não, eu era estagiário. Mas você já sabia quem eles eram? Não, mas você sabia quem era, assim. Sabia, sabia. Era o Flávio Augusto da época ali do teu negócio. É, e eu olhei e falei, caramba, o Quiroga. Aí naquela época tinha o Ibeste, né? Eu fui no Ibeste. Caraca, o Ibeste. É um prêmio, não tinha o Ibeste Awards? Tinha, tinha o Ibeste Awards. Aí eu lembro que passou o Flávio Jansen, assim, no Ibeste, né? O Jansen era um dos fundadores do submarino. Ele, o Martim, o Chino. E eu olhei, assim, falei, caramba, o Jansen. Queria o autógrafo do Jansen, né? Olhia sobre o Jansen. E aí veio a bolha, né? Isso tudo, é... Os negócios simplesmente evaporaram. Eu saí dessa agência que não tinha mais cliente. Fui trabalhar no Elefante, né? Que era um site... Era uma agenda virtual, não sei se vocês lembram. Lembro. Eu não lembro, não. Ah, eu lembro, meu irmão. Era bombado na pequena empresa grande de negócios. Essa parada verdinho. Era o Elefante. Era o Elefante, que era do Paulo Umber, né? E do Sidney Breyer. O Sidney depois fez, acho que, a Log. O Paulo Umberta e até hoje fez o local com um carro. Foi aluno nosso aqui. Ah, o Sidney? O Sidney está fazendo kite? Não. O Sidney está... O Sidney Breyer. É o que fez um negócio de infraestrutura. Carequinha? É. Não é o cara do Rio. Do Rio, do Rio, porra. Que eu apresentei para o Luciano Huck. Eu não sei se... Fez um negócio lá, tem um negócio de cosmético. Não, acho que não é ele, não. Bom, eu acho que é. Encontrei ele na Taíba, fazendo kite a aula. Te mostra agora. Me mostra aí, me mostra aí, me mostra aí. Mas eu saí, eu saí da agência e fui trabalhando no Elefante. No Elefante, eu ia ter que fazer... A gente tem que trazer o Sidney aqui também. Nossa, isso tem histórias. O Sidney me liga e falou, cara, eu preciso de algum Coringa para ir para o Elefante. O Elefante tinha 400 pessoas, agora vão ter 15. Deixa eu ver. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Cadê? Tem a cara dele aí? Não, não tem. Mas é ele mesmo. Ah, deve ser. Barquinho, planejador. É ele mesmo. E aí o Sidney me pediu para ir para o Elefante, que tinha reduzido a operação de 400 pessoas para 15. Eu falei, para fazer o quê, Sidney? Porque eu sou planejador de mídia online. Publicidade ou varejo, que naquela época era muito achar o público... Muito do que é a publicidade em si, ou o marketing, de achar o cliente para o nosso cliente, né? Aí ele, cara, você vai ter que atender a agência, planejar a mídia, veicular a mídia. Tinha que entrar no ad server para subir banner. Na época a gente falava full banner. 468 por 60 até 15KB. Isso gruda, né? É, beleza. Vou lá como coringa. Aí estou lá como coringa. O elefante é vendido. E quem compra o elefante? A central de desejos. Que tinha vendido o sisteminha de desejos lá para americanas. Quando você fala isso de vender, acho que é legal a galera que está ouvindo. Hoje se fala muito em vender startup milhões de reais. Como é que era isso nessa época? Era milhões de reais ou era troca de ação? Eu era muito soldado raso, cara. Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu era um garoto ainda, cara. Isso tudo aconteceu, eu ainda tinha meus 20 anos. Né? 20 anos já... Você só sabe o que aconteceu com a movimentação. Exato, né? Sabe que começou a fazer parte do outro, ponto. Exatamente. Não olhava muito essa parte, né? Com 20 anos já meio que estudando à noite. Porque eu tinha que trabalhar. Tinha que vender plano de saúde. Depois tinha que virar o estagiário que... Estagiário na nossa época era 8 horas por dia. Se quisesse virar na lista era 20 horas por dia. Mas virava à noite. Então a gente não tinha muito tempo. E eu também não estava nem aí se custava um ou dois. Eu estava ali ainda com 20 anos querendo ter uma carreira. Querendo desenvolver e já... Querendo aprender muito. E a gente não tinha muitos professores, né? Era um mercado muito novo, um mato alto. E aí eu fui para a Central de Desejos, né? A Central já da Invent, que era um fundo também criado para aplicar à internet. Também já sendo cobrado para dar retorno logo após a bolha. Não tinha de onde tirar dinheiro ali. E eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? Esse fundo criou um acordo com o portal Terra, né? Porque os portais eram famosos, né? E a briga dos portais era por volume de tráfego, né? Ibope Ratings era o que dizia se um portal, wall, terra, etc. Era bom ou não. Tinha o lance do Ibope. Então eles queriam tráfego. A gente fez um acordo com eles, onde todos os banners que a gente servia iam entrar embaixo do guarda-chuva deles. Mas, em contrapartida, toda a mídia que eles vendiam, né? A gente poderia pegar os mesmos clientes e servir no nosso inventário. E era um problema de inventário. Aí eu botei o pé no e-commerce, porque todos os clientes do Terra eram varejo. Todos os varejistas do Brasil davam 40 naquela época, tá? Estou falando de 2 mil. E aí eu comecei a me relacionar com os varejistas. E era tipo estagiário do Shoptime e era o Francisco Donato. Depois foi ser o VP da Magalu. Então foi uma época ali que eu comecei a ter contato com o Romero, com o Dudu e com o Dedé da Saks. Aí eu comecei a, ainda num mercado muito embrionário, a me relacionar com gente que era muito boa. E aí eu acho que foi onde... E que hoje a galera vê aí como VP e presidente, mas na época era opressional também. Era, era. O negócio do varejo... Aí foi quando eu me apaixonei pelo varejo, de fato, né? E aí a gente tinha um inventário reduzido, né? E uma das coisas para o cara colocar o produtinho na lista de desejos era dar o e-mail. Isso em 2 mil. E aí eu toda hora queria oferecer geladeira só para quem botou geladeira na lista de desejos. Tão simples quanto isso, porque eu tinha um problema de inventário, eu queria fatiar esse inventário. Até que o cara de TI falou, cara, não aguento mais separar a base para você. Aí fiz um sisteminha aqui ontem, usa aí. E era um... O que é isso aqui? Ah, ele chamou de Make Query. Era um sisteminha que eu dizia, ah, me dá todo mundo drag and drop. Não era drag and drop, era marcar todo mundo que clicou em geladeira. Ele me dava uma base e eu mandava e-mail de submarino para essa base e o resultado da empresa fez... Fez assim como a única fonte de renda, de fato, que acelerava dentro da empresa. Fui promovido. Mandando e-mail. Segmentado. Mandando e-mail. Eu falo que o e-mail daquela época é o WhatsApp de hoje. Dava 90% de abertura. 80% de abertura. Lembro do meu tio mandando até hoje aquelas correntes pelo e-mail. Que é isso. Você vê onde está a corrente fluindo e onde está o fluxo. Começou no e-mail. Você recebeu um monte de corrente, sabe essas correntes? No e-mail. Daí depois passou para o Facebook. CQ teve corrente. Foi, foi antes. Foi Messenger. MSN. CQ, Messenger, e-mail. Daí depois veio para o Facebook. Daí agora foi para o WhatsApp. Daí, graças a Deus, eu saí nos grupos que estão. Os dois tios lá que só mandam a corrente. Parei de receber. E aí estava lá na central de desejos. Aí eu atendi a somlivre.com. Aí tinha um japonês que trabalhava lá. Hoje ele está em Nova York. Está no Google. Foi o segundo funcionário do Google. O primeiro foi a Mariana Cincini. Depois foi ser presidente aqui. Acho que foi do... Não sei se foi Pinterest. Que eu conheci também como estagiária no zip.net. Sensacional. História bem antiga. E aí ele me ligou. O japonês falou. Cara, eu estou indo para o Google. Minha vaga aqui na Som Livre abriu. Você quer? Eu falei. Cara, eu morava no Rio. Tem que vir para São Paulo e tal. No dia seguinte, a central é comprada pelo Bom de Faro. Lembra do Bom de Faro? E o Bom de Faro... Teve seu momento ali? Teve, teve. Com o Pierotti. Na época o... O Lugo Verdi também. Acho que o Pierotti fazia o meu papel no Bom de Faro. Eu conversei com ele. Falei, cara, você já toca esse papel aí? Que é o relacionamento com o varejo. Vou para São Paulo. Vou para São Livre. Vim para cá e falei, agora você é varejista. Vou viver também. Porque eu já tinha sido planejador, atendimento, entregador de banner. Agora eu vou ser varejista. Vim para a somlivre.com. Fiquei um tempo na São Livre. Aí comecei a empreender. Um dos caras lá do Terra me chamou para abrir um negócio de afiliados. Por isso que eu entendo bastante de afiliados. Na verdade, como a gente tinha um problema de inventário no Brasil, você tinha um monte de sitezinho pequenininho que tinha inventário, mas que não conseguia comercializar esse inventário. Então a ideia era, vamos pegar todo esse inventário aqui, juntar, montar um mídia kit, colocar um ad server em cima para distribuir e oferecer para o cara que quer comprar mídia e não tem inventário. E para o cara que quer vender e não tem vendedor. E a gente tinha os contatos, porque eu tinha atendido a agência. Então, João Binda, que era estagiário da OGB, já era o cara. Então eu falo que era o networking. E aí o negócio começou a dar certo, começou a andar bem. Buscar pé foi cliente, telefônica, Honda, a Finasca, um monte de... Isso você na São Livre... Não, isso eu já tinha saído da São Livre. A minha experiência na São Livre foi muito pequena, foi muito rápida. Muito rápida. Eu falo que tudo que me levou até aqui foram decisões muito rápidas. Na São Livre, quando eu cheguei na São Livre, eu estava há uns quatro meses na São Livre, a gente ia vender o DVD do Homem-Aranha 2. E eu falei para a minha chefe na época, eu falei, cara, eu quero colocar um DHTML, já explico o que é isso, na home, fazendo o Homem-Aranha jogar a teia para anunciar o DVD do Homem-Aranha 2. O DHTML ia ser tipo o Homem-Aranha escalando a página e nós jogando uma teia na cara do usuário, com o DVD Homem-Aranha 2. E ela falou, não, não pode. Eu falei, por que não pode? O submarino faz isso, a americana faz isso. Eu conheço os caras que fazem isso. Ela, não pode, você é de férias e saiu de férias. Eu estava com vinte e poucos anos, você é meio... Inocente? Ou meio consequente. Eu fui lá e coloquei metade do dia com o Homem-Aranha e metade sem. E o Homem-Aranha vendeu cinco vezes mais do que sem o Homem-Aranha. Eu fiz um relatório. Enquanto ela estava de férias, eu pedi demissão para o chefe dela. Falei, estou indo embora, vou empreender. Aí ele, não fica, porque eu vi o resultado lá, não sei o quê. Eu falei, não vou ficar. Ainda estava naquela busca por conhecimento. Eu falei, não posso ter um chefe que está colocando um limite aqui nas tentativas de aprendizado. Fui embora, fui empreender. Estava dando certo a parte de empreendedorismo nesse mundo. Daí o que vocês montaram? Qual que foi a ideia? A gente juntou a mídia, a mídia dos pequenos sites para revender. Naquela época, o concorrente era o AdSense. AdSense. Do Google. Estava começando, embrionário ainda. Estava começando. E o outro concorrente era o Mercado Livre com o Ellison Lemos. O Ellison era meu amigo. Que foi um gigante desse mercado. Foi um gigante. Ainda é, mas hoje ele saiu da móvel. Ele saiu da móvel. Como é que é o nome agora? Ele saiu do iFood lá. Ele saiu do Mercado Livre para o iFood. E aí depois... Agora foi para a Via, não foi? Está na Via Varejo, se eu não me engano, lá com a Ilka. Pode ser. Com a Ilka. Eu conheci a Ilka, estagiária da Pernambucanas, cara. Mas esse cara é um... A Ilka é ser molda da Via hoje, né? Sensacional. Esse cara é um monstro. E daí como é que foi esse projeto? Decolou, não decolou? Como é que foi? O projeto tinha tudo para decolar, né? Mas o sócio majoritário do projeto tinha 10 empresas. Foi para uma outra direção, direção errada, que eu não concordava. Aí falando um pouco de ética mesmo, né? E aí eu saio, né? Desse projeto. Esse projeto... Eu tinha um funcionário, né? Que era o cara de TI que tinha feito o Make Query lá na Central de Desejos, né? E um financeiro, que era o Cássio, né? O Cássio, ele tinha sido estagiário de contabilidade, acho que na Gol. Esse era o financeiro da empresa de três pessoas, né? E aí a gente falou, cara, vamos sair. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí a gente lembrou da história do e-mail. A gente falou, pô, e-mail. E aí a gente fez uma validação, sem saber muito bem na época, Product Marketing Fit, Problem Solution Fit. Eu liguei para os caras. O que é ligar para os caras, né? Eu liguei para o Dudu da Saks, falei, cara, manda e-mail. Ô, mando. Eu falei, quanto você paga por mês? Tanto? Eu falei, se eu fizer uma igual, você paga para mim? Pago. Eu falei, tá bom. Ô, Romero, manda e-mail? Mando. Quanto você gasta? Tanto. Tá bom. Com ele eu nem validei. E aí fiz umas três, quatro ligações. Falei, cara, tem mercado. Os caras compram a solução, né? É receita recorrente. O que o mercado entrega hoje é muito superficial. O que a gente fez há sete anos atrás, entregava mais. Né? E aí a gente resolve fazer all-in. No segundo dia de all-in, ainda sem CNPJ, a gente num quartinho. O Romero e o Dudu me ligam. E falam, cara, você está abrindo uma empresa? Aí vem a história do Romero. Aí eu falo, tô. Tô abrindo uma empresa. Aí ele, quero ser sócio. Aí eu falei, sócio do quê? Da empresa que você e Michel estão abrindo. Aí eu falei, cara, mas a empresa nem foi aberta ainda. Aí ele, quanto vale a empresa? Eu falei, cara, nada. Aí ele, não, bota um valor. Aí eu falei, um milhão. Né? A gente estava sem dinheiro, a gente não tinha nada. Tanto que a gente foi trabalhar no quartinho lá do... Da casa do avô do Cássio. Aí ele, beleza, eu quero 20%. Aí eu olhei para o Michel, eu olhei para o Cássio. Você que foi um embrião da sua ideia, valeu um milhão? Não existia isso, né? Antes. Não, e a gente sem dinheiro, cara. A gente, o Michel morava comigo, a luz acabava, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a luz. Né? A gente falava, cara, vamos pagar a luz ou vamos pagar isso aqui? Né? A gente estava bem zoado naquela época, por isso chama Allwin. A empresa era Allwin, porque era o nosso Allwin. Falei, cara, vamos... Vamos para cima. Tentar fazer alguma coisa aqui. Isso foi que eu queria voltar para o mercado de trabalho. Isso foi final de 2006. É... O Romero falou, cara, eu quero 20% da empresa. O Romero e o Dudu. Aí eu falei, tá bom. Ainda virei para o Michel, para o Cadu e para o Cássio. Falei, ó, ganhamos 200 mil. Né? 50 mil para cada um. Cadu que eu viajei para o Vale. Isso, isso. Ganhamos 50 mil. O Cadu estava dando Allwin, porque o Cadu, ele era... Estava empregado em uma agência. Ele falou, cara, se é para ir com vocês, eu vou até o inferno. Largou tudo e foi. Allwin dele, só preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, a gente vai arrumar. Né? Eu virei para o Romero e falei, cara, beleza, 200 mil vai chegar quando? Aí ele falou, não. Eu vou te dar em ação da minha empresa. Aí eu virei para o cara e falei, ficamos sócios do Buscapé. Né? Aí eu falei, virei sócios do Buscapé. Ele falou, não. Eu estou abrindo uma empresa. Aí eu estou abrindo uma empresa? Ele falou, é. Aí eu, quanto vale a sua empresa? Aí ele, 100 milhões de reais. E assim, a gente trocou 20% de uma empresa que não existia. E valia um milhão, por zero alguma coisa, na Dom que é bom de conta, por zero alguma coisa de uma empresa que não existia. E já valia 100 milhões. Né? Foi onde estava o Dani. Cara, o Buscapé, ele teve uma... Ele foi um... Um hub, né? Um hub ali da internet brasileira. É. Estava o Dani fazendo pedala. O Dani que é da Hubcell hoje. Então tinha uma turma sempre boa, cara. O Hubcell está voando. Você tem que estar sempre perto de gente boa. E aí, assim, nasce a Wynn. Que... E aí, história da Wynn tem várias chances de quebra que a gente conseguiu ir no Go Horse mesmo. Quanto que a Wynn, no seu ponto de vista, deu certo? Porque no fim do dia, o produto que vocês vendiam era o gerenciador e segmentador para enviar e-mail em massa com mais assertividade, mais entregabilidade, que aumentasse a conversão do seu negócio. É isso? É isso. A Wynn, ela deu muito certo desde a largada dela. Mas em função da nossa inexperiência, ela quase quebrou algumas vezes. E a gente conseguiu, sem muita metodologia, escapar disso. Né? Para poder em 2011 cravar, né? Que deu certo. Então, em 2000... Final de 2006, início de 2007, a gente abre a Wynn. Eu falo que ela deu certo desde o início, porque a gente não recebeu dinheiro nenhum. Mas a gente sempre teve muita... A gente graúda perto, né? Abrindo canal, né? Para a gente... O Quiroga virou cliente, né? O Ponto Frio virou cliente, buscar pé virou cliente. Então, a gente começou uma startup não pegando cliente pequeno para ir para o médio e para o grande. A gente começou com o grande. A gente, por termos sido varejistas, né? Por ter tido relacionamento com o varejo, por ter vivido o meio de planejamento desde 98, 99, 2000, quebra de bolsa, etc. A gente entendia muito bem, quando você fala de entender o cliente, né? A gente entendia muito bem a dor. E a gente almoçava e jantava com os clientes que eram amigos. Então, a gente entendia muito a dor e perguntava e perguntava. E a gente criou o diferencial de produto muito rápido. Nessa época, cara, eu lembro que quem democratizou o e-mail no Brasil, tipo assim, virar forte na estratégia, foi o Peixe Urbano. Mandava e-mail para cacete. Eu me lembro até dos caras lá, do Júlio e tal, do Asconcialos, falando ali para alguns empreendedores do Rio. Eles rodavam de madrugada. O time do E-mail Marques trabalhava de madrugada para conseguir consumir menos servidor, etc. e tal. Tive um negócio desse. Era tudo, não tinha nuvem, né? Não tinha nada disso. Mas eu acho o fato da gente ter tido uma rede de relacionamento lá atrás, um networking muito bom, ajuda bastante a gente desde o início, né? O primeiro cliente da UIN foi a Saks, que hoje é a C4R, né? Foi vendida por 400 milhões na época. Isso, né? Só que eu lembro quando eu falei com o Dudu, eu falei, cara, vou te mandar nota. Você falou que ia ser meu cliente, vou te mandar nota. Nota de quê? 10 mil por mês. Aí ele falou, tá bom, você vai mandar o login e senha do produto ainda? Aí eu falei, não, o Michel está fazendo. Daqui três meses eu te mando o login e senha, mas é 10 mil por mês começando a pagar agora. Aí ele, beleza. Se não funcionar, depois você devolve? Eu falei, devolvo. E assim ele começou, foi o nosso funding, né? 10 mil por mês para contratar servidor físico, né? Porque não tinha esse negócio de nuvem. E o Michel lá codando, codando, codando. E aí você vai voltando no tempo, né? Você vê que a Saxe... Lembra quando eu mandava banner do Shoptime para o KD? Em 98, né? Eu mandava o banner para o e-mail carlos.kd.com.br. Até o dia que eu descobri que o Carlos, estagiário do Shoptime, era o Carlos André Montenegro, né? Filho do Montenegro do Ibope, né? Que estava estagiando no KD e depois foi o fundador da Saxe. Então, meu primeiro cliente era o estagiário. O Dede é um cara fantástico, do bem. Eu conheço o Ale, o Alexandre. O Ale é um cara fantástico também, né? E eu falo que a Win, aí ela nasce certo, né? Ela começa a acelerar, começa a trazer cliente muito rápido, né? E tem umas histórias engraçadas do caminho. Um dos clientes foi a Ricardo Eletro, né? E eu lembro da história da Ricardo Eletro porque quando eu trabalhava lá na Central de Desejos, atendendo o submarino americanas, um dia bate na porta lá um cara... Pô, cara, você pode vender esse chaveirinho na internet para mim? Chaveirinho que grava, né? Um chaveirinho que grava, né? Eu falei, cara, não vou tirar o submarino para botar teu chaveiro. Aí ele, pô, cara, vai me ajudar e tal. Estou começando aqui nessa empresa, né? Eu falei, pô, cara, era gente boa, né? Batalhador e tal. Botei o chaveirinho lá dele, né? E aí ele me ligava no final de semana e falava, cara, ganhei ingresso para ir no show de moto velocidade do Alexandre Barros. Estou indo para o Rio, vou pegar o ônibus aqui, vou chegar no Rio. Posso dormir na sua casa? Morava na Barra, né? Perto do Autódromo de Acarapaguá. E aí ele ia e dormia lá no chão de casa, né? E tal, e tal, e tal. Bom, para tornar uma história longa, curta, né? Esse cara é o Marcelo Ribeiro, que depois virou presidente da RicadoEletro.com, foi diretor de Walmart, etc. Ele estava começando e ele foi um dos meus primeiros clientes também na UIN. São os transformers do e-commerce brasileiro, tá vendo? É, desde o início. E aí vem 2009, né? 2009 subprimes, crise, né? A gente perde alguns clientes, a gente, pela inexperiência, não tinha dimensionado caixa, nada. Então, a gente chegou numa situação ali que preciso cortar custo já não adiantava mais, precisava fazer receita, né? E aí eu peguei meu telefone e falei, caramba, né? Onde é que eu vou arrumar receita? E aí vejo o telefone Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que foi o presidente da Câmara dos Deputados, né? O filho do César Maia. Eu tinha feito uma consultoria para o Partido dos Democratas, na época do Obama, Yes We Can, né? Como usar a internet no meio político, tinha palestrado para eles e tal. Eu vejo o Rodrigo Maia, ligo para ele, né? Eu falo, ô Rodrigo Alvito, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, cara, onde você está? Ele falou, estou em São Paulo. Aí eu falei, eu tenho um negócio para te mostrar aqui. Nem sabia muito bem o que eu ia mostrar ainda. Aí ele, cara, daqui a pouco eu vou para o aeroporto. Me encontra lá ou vai para Brasília. Não tinha dinheiro para ir para Brasília, né? Aí eu falei, tá bom, te encontro lá. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Entro na internet e digito César Maia. Aí começa a aparecer um monte de comentário negativo do César Maia. Eu vou dando print, né? Colando no PowerPoint. Fecho o computador, pego o meu palhozinho 98. Estava todo quebrado, né? Tinha a segunda e a quarta marcha só, né? Vou correndo para Congonhas, né? Abandono o carro lá, pego ele na escada rolante, né? Abro o computador para ele, né? Falo aqui, ó, estão falando mal do seu pai e tal. Ele falou, cara, como é que você sabe? Eu falo, cara, a gente tem um software, né? Que monitora isso tudo. Essa frase, a gente tem um software, né? A gente tem um software que monitora isso tudo e consegue passar isso para a tua agência de assessoria, etc. Aí quanto custa? Eu acho que a gente precisava na época de 5 mil por mês, né? Aí o 5 mil. Aí ele tá bom, manda o contrato. Aí eu volto para a UIN, né? Ele chamou o Michel. Michel, diz que a notícia é boa ou ruim? Ele falou, a boa. Falei, a boa é que eu consegui os 5 mil. Aí ele é ruim. A ruim é que você precisa desenvolver um software de monitoramento de rede social. Quando ninguém se falava nisso na época. De clipping, né? Basicamente é clipping. Não, e aí o que a gente fez? A gente... Não, tinha inteligência artificial. Chamava Maria, né? A gente... O Michel fez um robô que buscava César Maia, né? Isso tudo ia sendo capturado. E a gente tinha a dona Maria, que ela ficava... Dona Maria, você vai ler. Se for bom, você aperta o botão verde. Se for ruim, você aperta o vermelho. Aí depois a gente consolidava isso num relatório. Era um monitoramento da inteligência artificial, né? Dizendo se estavam falando bem ou mal. E a gente mandava isso. Não, e depois isso virou um produto, tá? Legal. A gente teve clientes grandes, né? Mas não era nosso core. A gente queria ficar no e-mail. E aí a gente quase quebra, recupera. E aí depois vem a segunda rodada, que a gente quase quebra de novo. E que aí foi um acaso da vida, que eu não... Você estava com quantos anos nessa época? Aí foi 2010. Não, não. Foi 2009 ainda. Porque o 5 mil secou rápido. 2009 é porque a gente pegou o 5 mil pra não quebrar. Mas a gente precisava gerar receita. Né? E aí eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Né? Nessa época você tinha quantos anos? 32. 2009, 30. É. Você tinha família já? Filho? Tinha. Deixa eu, peraí. Aqui não é pouco filho, né? Deixa eu fazer as contas aqui. É, depois ele fez as aulas com o Nardom e foi pra escala de growth de filhos. Não, eu não tinha, eu não tinha filho ainda. Eu não tinha filho. E como é que era? Acho que é uma pergunta que é legal a gente falar assim. E como é que era essa relação? Eu passei por isso também, né? Eu tive a virada assim, vamos dizer, da minha vida com 30 anos. E eu lembro, cara, de com 25, 27, 28 ali, conforme ele se aproximava dos 30, né? E você não tinha sucesso, você não tinha aquela realização. Ficava uma insegurança gigante de criar família. Será que eu errei? Será que eu tinha que ter virado funcionário? Né? E é muito engraçado porque assim, nesse momento que você tá nessa vulnerabilidade gigante construindo, né? Por um ganho maior, você sempre tá acompanhando. o sucesso e a estabilidade de alguém na mesma idade que você. Então, tu tá olhando o fulaninho que optou pelo caminho de ir pra multinacional e o cara tá... E aí, aquela velha reunião de final de ano de família, né? A mãe falando, fulaninho comprou um apartamento novo. Fulaninho comprou a casa própria. Fulaninho tá indo viajar. Fulano foi promovido agora. Pambev vai morar não sei aonde e assumiu a fábrica. E aí, você fala assim, meu irmão, porra, eu tenho que matar um leão por dia aqui pra conseguir ganhar dez conto, quinze conto, quando ganho. E, puta... Você teve esse sentimento? Não tive, né? A gente tá falando de 2009. Em 2006, eu perdi minha mãe. Então, minha mãe e meu pai eram separados. Quando eu perdi minha mãe, eu acho que... Veio aquele sentimento de, cara, matar um leão por dia e vambora. Então, não deu tempo de eu parar pra olhar pro lado. E a minha mãe era uma pessoa que sempre olhava pra frente e sempre muito positiva. Acho que mais otimista do que devia. Pra mim, é assim. Mas isso passa. De alguma forma, passou pra mim. Minha mãe não planejava nada. Ela só ia. Ia, 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 ia. E eu acho que eu segui esse... Não é um ensinamento. Mas acho que é talvez o valor que... O exemplo, né? O exemplo arrasta, como diz o Rony. Eu acho que é o exemplo que eu tinha. Eu fui indo. Nunca parei pra olhar pro lado. E nunca... Acho que uma coisa importante. Nunca busquei dinheiro. Nunca busquei dinheiro. Acho que é porque eu não tive. E a chance que a minha mãe teve de ter, ela dava. Então, minha mãe era dona de ONG. Fundadora de ONG. Então, ela levava pra nossa casa. Ela parava o ônibus em Porta de Favela, lá no Rio Comprido. Enchia de criança, levava ela pra casa. E pegava nossas roupas, né? Minha e do meu irmão gêmeo. Dava pras crianças. Dia seguinte, a gente não tinha roupa pra usar. E aí da gente se reclamasse, né? Então, não... Assim, acho que o único sonho que eu tinha era pra Disney. Já foi? Fui. Fui pra Disney. Levou os seis filhos? Não, ainda não. Não, eu fui. A primeira vez que eu fui pra Disney, ainda no esquema raiz, eu sou daqueles que parou em frente ao Castelo das Princesas e chorou, né? Por estar ali, né? Eu falo que... Sonho realizado. É, e hoje é muito difícil passar esses valores pras crianças, né? Porque você pode dar muito mais do que você teve, né? E a... Ah, as crianças têm que dar valor. Mas como que eles vão dar valor, né? A gente tomava Coca-Cola de vidro no final de semana. Cara, mas eu vou... Eles podem tomar qualquer coisa todo dia, se quiserem, né? Não que tome refrigerante que eu não deixo. Mas tá ali, né? O acesso, é tudo muito fácil. Então, eu nunca busquei isso, Alfredo. Nunca olhei pro lado, fui indo e a vida foi me levando. E aí, teve o caso do... Cara, tá ruim? Como é que a gente vai resolver? E aí, cria o software de rede social. E aí, quando a gente quase quebra de novo, eu ainda pensando em rede social, que numa época não tinha esse nome todo bonito, eu ligo pro Dedé da SACS de novo, né? E falo, Dedé, você faz mídia social? Aí, o Dedé me responde, eu faço. A gente doa cadeira pra aceder. Foi a resposta dele. Aí, eu falo, não, mídia social, cara. Aí, ele, ah, não sei o que é isso, não. Aí, eu falei, cara, eu vou pegar o carro e vou pro Rio te mostrar. Aí, chego no Rio. Olha como o mundo é louco, cara. Eu chego no Rio. Tá o pessoal da Globo.com, né? Entrando numa reunião com o Dedé. E eu conhecia o pessoal da Globo.com, porque eu tinha planejado mídia. Aí, o Dedé vira e fala, Vitão, entra aí pra eu não ficar esperando. Eu entro e eles começam a apresentar um plano de mídia, né? Pra SACS, um plano de mídia anual. Acho que era 5 milhões. O Alê sabe muito bem dessa história. 5, 6 milhões por ano. Eu olhando o plano de mídia, assim, fazendo conta na cabeça, né? Assim, fui muito vidrado em dados, né? Fazendo conta na cabeça. Aí, o Dedé, ainda lá falando, capa do ego, home do ego.com, né? Acabou a reunião, o Dedé, beleza, manda o contrato. E eu quieto, né? Aí, ele vira e fala, Vitão, o que você achou? Quando ele faz essa pergunta, eu falo, o que eu achei? Ah, merda. Né? E o pessoal da Globo dentro da sala. Dentro da sala. Eu vou falar o quê? Cara, eu achei uma merda. Aí, ele, por quê? Eu falo do sem filtro, né? É o cara, porque vai dar ROI1. Aí, como assim ROI1? ROI1 não fecha a conta. Eu falei, por isso que eu achei uma merda. Como é que você sabe que vai dar ROI1? Pensa que naquela época não tinha recomendação, crito, né? Esses negócios de banner programática, vai. Aí, eu falei, cara, você vai ter tanto de impressão aqui, ali, ali, taxa de conversão do e-commerce, papapá, tua taxa de conversão deve ser essa e tal, 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 tal. Você vai gastar 5 milhões e vai vender 5 milhões. Aí, ele já vira para os caras da Globo e fala, não vou assinar. Vou fazer só um mês. Né? Os caras, não, tem que ser um ano, senão vai perder a prioridade. Aí, ele, não, só faço um mês. Uma semana depois, ele me liga e fala, Vitão, já gastei 100 mil na Globo. Aí, o quanto vendeu? Aí, ele, 99. Eu falei, ROI1. Aí, ele, eu só assino o seu pacote de mídia social, que era um plano de influenciador, usar o Google Glass. Na época, ninguém conhecia o Google Glass, tá? Mas, era da época do que o Bruno era amigo do Luciano Huck, no máximo, assim. Né? E aí, é... Mas, para eu assinar, você tem que sair da Wynn e vir para o Rio montar o marketing da Saks. Aí, eu saio, né, da Wynn. Vou montar o marketing da Saks, mas o meu acordo era que o dinheiro que eu ganhasse iria para a Wynn. A Wynn ia faturar essa nota. Era um acordo em cima do ROI. Aí, eu olho, o Terra, o UOL, né, tudo o que eles tinham. As negociações do Terra iam ser com os caras que eu tinha conhecido. Com o UOL, caras que eu tinha conhecido. Com o Yahoo, o cara que eu tinha conhecido. Com o Buscapé, o Romero. Aí, eu falo, cara, eu vou negociar com todo mundo que eu conheço. Eu entendo de dado, já planejei mídia. Então, eu vou ganhar o upside aqui do ROI. E era muito dinheiro quando começou a dar resultado, porque eram três parafusos, já davam muito resultado. E isso salvou a Wynn da segunda oportunidade de quebrar. E aí, a Wynn é alavancada. Aí, vem a Sephora comprar Saks. Me chamam para assumir a diretoria de marketing deles aqui no Brasil. Eu nego, falo, não, agora eu preciso voltar 100% para a Wynn, porque ela precisa da força comercial lá, que era eu, né. Era tudo muito dividido na Wynn. Eu volto para a Wynn. Aí, dois anos depois, a LocalWeb chega. Chegou a Exast Target para tentar comprar a gente. A gente nem falava inglês. Eu falava, caramba, nem falo inglês. E aí, a gente fecha com a LocalWeb. Quanto vocês venderam lá para a LocalWeb? A gente vendeu para a LocalWeb em 2013. Não tinha feito ainda IPO? Não. Não tinha feito. Ela queria fazer o IPO. Eu lembro que o UOL estava procurando a gente. Já tinha procurado a Exast Target. A Virid, do Walter Sabini Jr., já tinha procurado a gente também. E a Dynamise nisso tudo? Ficou aonde? Porque a Dynamise, eu lembro de ter sido uma das principais também. Cara, eu acho que hoje ela ainda tem uns produtos. Ela focou mais na, acho que, na cauda longa. Ela acabou indo para um mercado mais SMB. Porque a concorrência no mercado da Enterprise ficou bem pesada. Principalmente com a chegada de Salesforce, de Oracle. Todo mundo chegando no Brasil. É, inclusive, era um dos grandes medos da gente. É, porque o e-mail marketing dentro do CRM faz muito mais estilo, né? É, e eles chegavam com produtos prontos, né? A gente ainda não. Mas aí, em 2013, o UOL estava vendo a gente. E chega um e-mail da LocalWeb, né? Querendo conversar com a gente. E aí, eu entro lá, LocalWeb. Aí, vejo o presidente Flávio Jansen. Não é o cara que eu queria o autógrafo. Aí, eu falei, vou vender para a LocalWeb. Deve ser até um autógrafo, né? No contrato. E eu tenho... É um autógrafo que vale algum dinheiro. É. Hoje eu tenho esse autógrafo lá, né? Na assinatura da venda da WIM para o Jansen. Que é o que o Romero fica brincando, que eu devo 20% para ele. Nas ações que a gente destrocou no meio desse caminho. Mas como é que foi esse dia de destrocar as ações? Como é que foi esse dia de destrocar é porque a Equities, ela tinha... Um dos business dela tinha sido a própria Senova, né? Do Ponto Frio, etc. E a gente tinha clientes que concorriam com o Ponto Frio. Então, a gente começou a ter entrave do lado da WIM. A WIM ainda pequenininha. E aí, a gente falou, vamos destrocar isso aqui porque a WIM não vale nada. Está atrapalhando a gente e não está tendo side nenhum para vocês. A gente era tudo... Nada, acho que nunca foi assinado, velho. Era tudo de boca. Tudo de fio de bigode, cara. Tudo de fio de bigode. A brincadeira também é de fio de bigode. E assim a gente vai para o Local Web. E como foi o momento da venda? Para quem você ligou, cara, nesse momento da venda? Você ligou para alguém? A venda foi muito engraçada. Não foi a emoção de sua porra, né? Não, a venda foi muito engraçada porque... A gente não teve formação executiva, né? A gente não tinha um G4 para ensinar a gente. Não tinha nada. E a gente não sabia nada. Eu tinha sido um vendedor de seguro que fez publicidade e levou oito anos para se formar, porque foi trabalhar, né? Então, não sabia nada. Eu cheguei na Local Web, né? Para uma reunião com o CFO. E aí o... Eu virei para o CFO e falei, cara, posso te falar quanto que eu quero pela empresa? Aí ele falou, não. Vocês têm que passar os números para fazer o valuation, não sei o quê. A história é muito boa. Aí eu falei para ele, eu falei, cara... Você pode fazer a valuation, né? Fluxo de caixa descontado, de não sei o quê. Eu nem entendo nada disso, cara. Mas no final do dia, eu quero um valor, né? Seja qual for a regra, se você falar, ok, a gente faz negócio. Se não, a gente não faz. Aí ele, não, não. Manda os números. Aí, beleza. É o caso. O caso mudou os números e a gente tinha um valor na cabeça que era X, né? E aí marcou a reunião lá com o CFO, né? Eu lembro que foi eu e Cássio. A gente foi lá na Local Web. Ele já ouviu essa história? Já? Você já contou essa história para ele ou não? Para qual? Para o CFO? É. Não. Então, quando você estiver ouvindo essa, não vale cobrar atrás, hein? Não, não. Não, mas o Jiba já ouviu. O Jiba da Local Web já ouviu. E aí a gente chega lá, né? Eu com X na cabeça. Ele vira e fala, cara, está aqui o nosso... Fiz todas as contas. Está aqui o valuation, né? De acordo com o valuation, a gente vai pagar... Pode falar valores aqui. Não, fala lá, 2X. Não, é que não posso ir lá. A gente vai pagar 2X, né? Eu com X na cabeça, né? A gente vai pagar 2X e mais um burnout de mais 1 a 2X. Porque a gente acha que tem que descontar isso aqui do balanço, que tal, que tal, que tal. Eu lembro que eu olhei assim, né? Eu falei, eu preciso dar uma olhada nesse negócio do balanço, se eu concordo. Não tinha a menor ideia do que ele estava falando, né? Não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Eu lembro que o Local Web estava em obra, estava sem elevador. Cara, a gente dobrou a escada, eu e o Cássio, a gente se abraçava, né? Porque a gente... Cara, o que é isso, né? Não que fossem valores absurdos, mas para a gente era muito dinheiro. E aí, um tempo depois, a gente fecha o negócio. Quanto tempo demorou para fechar? Cara, um mês e pouco. Foi rápido. Quanto você quer, velho. Foi super rápido, né? Quanto você quer. E como a Exarch Target, ela queria comprar a gente um tempo antes, a gente estava com tudo muito redondinho, né? Para diligência, para tudo. Então, foi muito rápido. E a gente queria fazer negócio e eles também, né? O primeiro que eu queria é trabalhar com o Jansen. Segundo que eu já tinha conhecido o Ricardo Gora, o Cláudio, o Giba, a família fundadora do Busco a Peca, era fantástica. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com esses caras, ver empreendedora. Então, foi tudo muito rápido, né? E aí, a gente assina. No dia seguinte, foi quando eu ganhei o autógrafo do Jansen, né? No dia seguinte, tem a festa da Local Web. Aí, eu estou lá na festa da Local Web. E aí, vem o Sérgio. O Sérgio é um fundador da Livraria Cultura. O Sérgio Hirst, né? Ele é amigo do Giba, né? Do Gilberto Maltner, né? Ele abraça o Giba e fala, pô, Giba, vocês mandaram um benzão em comprar o Wynn. Sou cliente deles, os caras são fantásticos e tal. Aí, o Gilberto vira para mim e fala, pô, Vitão, agora eu posso falar. Paguei barato, né? Aí, eu viro para ele e falo, agora eu posso falar. Eu aceitava metade. Tem um filme que tem essa cena, né? Obrigado? O negociador. Muito bom. Ele tem essa cena que ele fala assim, eles negociam lá a compra da asset dele. Aí, ele está no restaurante, aí o cara fala assim, 600 milhões é o cara, 450, ele 560, ele 420, aí ele, 550 ou eu vou embora? Ele levantou assim, você andando. Ele falou assim, tá fechado. Aí, ele volta assim e fala, fala a verdade, quanto você pagaria? Aí, o cara virou e falou, 600. Aí, ele falou, e quanto você aceitaria? Aí, ele falou, tipo, tipo, 420. Aí, ele virou e falou, aí depois ele vai e volta e fala assim, na verdade, eu aceitava os 400. Muito bom. E aí, assim, a gente chegou lá na Local Web, de onde eu saía. Qual foi o maior extremo da mudança de cultura do Vitão Startup, empresa pequena, JetSki, para ser uma empresa dentro de um grande grupo como a Local Web, cheio de processo, cheio de compliance, qual foram os extremos, assim, que você lembra de mudar, ter que mudar o Vitão gestor? Eu acho que o extremo foi quando você começou a ter desafios de orçamento que você não tinha. Do tipo, tem que dar tal resultado. Eu acho que esse foi o grande extremo. Pense em alguém que nunca olhou o Excel, que chegou na Local Web, um cara pergunta para mim, qual o seu churn? Eu não sabia o que era churn. Eu olhei assim para ele e falei, qual o seu? Ele fala, sei lá, 0,5. Eu falo, o meu é 2. Enchendo a boca para falar, sem saber o que era churn. Sem saber inglês. Fui fazer aula de inglês de segunda a sexta, duas horas por dia, todo dia, seis horas da manhã, aí já com o filho, para poder ir para a reunião de conselho, que tinha um fundo americano. Tinha 15 pessoas na reunião de conselho, um falava inglês, então a reunião tinha que ser toda em inglês. E eu tendo que lidar com isso e ao mesmo tempo tendo que lidar com limitações, porque você está em uma empresa que busca resultado e que tem seus objetivos. Por mais que estejam alinhados, são objetivos que você não está acostumado, às vezes, a ter que lidar. Então, cara, eu quero construir isso aqui. Eu não sei se vai dar certo, quando a empresa é sua, o risco é seu. Quando não é sua, o risco não é mais seu. Os primeiros dois anos depois da venda foram super tranquilos, porque estava em contrato que nada poderia acontecer enquanto a gente não acabasse o prazo do earn out, justamente para a gente ter a gestão da empresa. Mas aí, ao longo dos anos seguintes, a gente teve... Eu vou te falar com sinceridade, poucas situações de estresse em relação a isso, bem poucas, mais nos últimos dois, três anos, mas ainda assim, acho que a maior dificuldade para o empreendedor é quando ele passa a estar limitado. Eu acho que isso foi um grande fator para eu decidir sair da LocalWeb, para ter oportunidade de empreender de novo, mesmo numa empresa, como uma loja integrada. Como é que foi essa mudança de cenário de você estar lá batendo o teu earn out, LocalWeb vivendo um IPO, funcionando uma das principais empresas de tecnologia do Brasil. E aí você... Como é que aconteceu isso? O Mariano te ligou? Tipo, como é que aconteceu essa parada no final do dia? E muito, tipo assim, como é que você construiu essa decisão na tua cabeça de sair do lugar onde você dominava completamente para pegar um negócio que você conhecia, entendia, mas não tinha zero controles, não ia ter as pessoas que você já estava acostumado. Como é que foi isso? Cara, eu... Sua família nessa decisão fez parte? Sua mulher? Fez. Não, a minha mulher ela já via... Ela já enxergava em casa o estado em que eu chegava do trabalho, no final de LocalWeb, que já era um... Não era aquele êxito. Um estado mental... É, um estado mental de tratamento. Já estava sete anos lá, né? Eu estava... Nove, né? Acho que nove, foi 2003. Que eu fui para lá. Aí já foi depois do IPO. Ah, sim. Perfeito. Eu vou falar que a gente precisa ter algumas coisas que movam a gente, né? No dia a dia. Então, fazer a win era uma coisa que me movia, né? Você sentar na frente de um cliente e ele está satisfeito com o teu produto, né? Ou ele falar do teu produto, ou pedir coisa que você tem capacidade de executar, de fazer. Isso vai te movendo. Ou o conhecimento que você quer adquirir. Então, trabalhar com o Janssen, para mim, era busca de conhecimento, né? Eu falo que nunca foi sobre dinheiro, né? Quando passou a ser dinheiro, foi quando eu saí, né? Porque a LocalWeb faz o IPO, né? Tem dinheiro na mesa, né? Tinha mais dinheiro na mesa. Mas quando passa a ser mais sobre dinheiro, né? Do que, cara, onde que eu vou buscar conhecimento, né? Qual a liberdade que eu ainda tenho aqui e ali. Quais são as pessoas que eu ainda tenho aqui, né? Ou ali. Você já não tem? Já passaram oito anos, nove anos do seu earn out. A empresa já não é mais sua, né? Já aquela cultura que você tinha, ela vai... Você vai bloqueando, mas vai, ano a ano, vai penetrando uma cultura. Que, por mais que seja boa, tá? A cultura da empresa, você ainda tem pessoas que também estão entrando na tua cultura, que já não fazem parte do que você acredita. Eu começo a chegar em casa esgotado, psicologicamente, né? Com taquicardia, né? Minha filha me encontra apagando, né? Dez horas da noite, depois de trabalhar quarenta, oito horas sem parar. Cansado, cansado mesmo, porque aquilo vai te consumindo, né? Você quer entregar resultado, né? E aquilo vai te consumindo e você fica naquele trade-off entre, cara, o ferramental do produto e o negócio em si, né? Sem ter aquele respiro, né? No mercado pandêmico, fechado, com as crianças em casa e... Eu falo, cara... Poucas crianças em casa, né? É, poucas. Mas nessa época eram quantas já? Cinco, né? Estava com cinco crianças, né? O cara botou no Google Ads. Do primeiro e segundo casamento. Fazer filho. É. Ou fez afiliado mesmo. Não, e aí eu esgotado, né? Falo, cara, tô aqui só por dinheiro, né? Não quero ficar só por dinheiro. Ligo o Mariano, né? O Mariano é um cara que anualmente ele me ligava e perguntava, e aí, como é que tá o ciclo? Né? O Mariano nunca me convidou pra trabalhar com ele. Ele só perguntava, né? Pela relação que o Mariano tem com pessoas da LocalWeb. O Mariano é um cara muito correto com tudo, né? Aí eu ligo pra ele e falo, Mariano, quero me movimentar. E ninguém ia me dar emprego porque... Eu falo, meus amigos, os headhunters procuravam eles. Aí eu falava, cara, eu devo ser muito ruim porque ninguém me procura. Né? Não chega nada. Eu também não uso muito o LinkedIn, mas não chega nada. Ninguém me liga. Um dia me liga um headhunter, né? E aí ele fala, cara, tem uma vaga aqui na Salesforce pra ser VP de não sei o quê, pra Palatã, né? Me ligou nessa época também. Aí eu falei, cara, não quero não. Mas deixa eu te perguntar, por que você me ligou, cara? Porque ninguém me liga. Aí ele falou, cara, é porque o cara era de uma consultoria gigante, né? E ele falou, cara, eu tô te ligando porque... Ontem eu conversei com um cara que não podia vir. Eu pedi pra ele indicar alguém, ele indicou você. Aí eu falei, cara, mas o Victor tá na minha lista. Sempre teve, mas ele é fundador da Wynn. E é quase impossível você conseguir tirar um fundador de uma empresa. Então a Wynn ficou tão enraizada ao nome, né? Que mesmo depois de ter vendido a Wynn sete, oito anos depois, ainda achavam que a Wynn era minha. Minha, do Michel, né? Porque o nome, né? Porque as pessoas contratavam CPF, né? Não CNPJ. E aí eu falei, bom, se eu quiser sair algum dia da Wynn, eu vou ter que eu tomar atitude. E aí liguei pro Mariano, falei, Mariano, o ciclo tá se encerrando, tô querendo me movimentar. Aí ele falou, cara, tô indo pro Vtex Day, aí vamos conversar. Aí chegamos, fui tomar café da manhã com ele, aí conhece há 20 anos, né? O Bicho é bom de lábio, hein? Dez minutos. Não, cara, eu vou te falar que ele falou... Tu tava facinho, facinho, mas ele é bom de lábio. Cara, o Mariano falou, cara, tô com esse desafio aqui. Quer? Aí eu falei, cara, o que eu penso sobre isso aqui é isso aqui. Aí ele olhou assim e falou, eu também. Quer? Eu falei, beleza. Aí ele tá bom. E assim a gente fechou. Não tinha falado de salário, não tinha falado de nada. Eu lembro. Até hoje, não sei nem se a gente assina. Eu acho que nem assim não. Você também não, né? Assinou assim. Fio do bigode, porque era o Mariano, era o Geraldo. Eu falei, cara, eu quero trabalhar de novo com pessoas que me inspirem. Eu falei, cara, ainda vou trabalhar com o monstro da venda aqui, né? Cara, eu vou. E assim, cheguei na LI. E ali, dentro da LI, a gente tem os desafios de gerir uma empresa ainda com várias culturas. E ali a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Como é que tá sendo isso pra você, assim, de refundar a empresa, trazendo esse teu DNA de obsessão pelo cliente, principalmente, dando essa vida ao negócio que tava na última gestão de um jeito muito institucionalizado? Cara, tá sendo meio Elon Musk. No Twitter ou na Tesla? Eu acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que na vontade da Tesla de olhar pro futuro e no presente, eu acho que mais Twitter. Porque você tem que tomar decisões que são difíceis. Não que você tenha que anunciar no Twitter que você tirou uma pessoa ou fazer uma retirada ao vivo. Mas, de fato, se você quer ter uma cultura focada em dados, se você quer ter uma cultura focada no cliente ou obcecada pelo cliente, você precisa ter pessoas que tenham essa cultura. Você não vai escrever essa cultura na parede e esperar que elas tenham. Porque isso tá dentro da pessoa. Se você falar pra alguém seja obcecado pelo cliente, se a pessoa não tem esse valor dentro dela, e esse valor tem muito a ver com os valores que você aprende lá na infância, empatia, humildade, etc. Você não vai ser obcecado pelo cliente porque tá escrito na parede, né? Então, você eventualmente tem que fazer o que tem que ser feito. Isso machuca, né? Isso dói. Isso envolve tirar pessoas que vai contra a própria empatia que você tem como valor. E se você fala que eu preciso fazer isso pra salvar outras pessoas, ninguém te entende. Você vai parar no Glassdoor. E você tem que estar pronto pra isso. Pra fazer o que tem que ser feito em troca de um bem maior. E ser transparente quando precisar ser transparente. As pessoas confundem hoje, né? Transparência, você tem que prestar conta porque você tirou a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C. Você tem que contar tudo o que acontece. Eu acho que não. Acho que transparência, você dizer a verdade de forma macro pra empresa, pra tua liderança. e acabar com esse negócio de terceirizar tudo pra alguém. O plano de carreira. A empresa... Eu quando cheguei na LI eu escutei muito disso, né? Tô esperando a empresa me dar um plano de carreira. Eu falei, pô... Eu fiquei pensando, eu falei, nunca me deram um plano de carreira. Te deram já um plano de carreira? Né? Eu falei, cara... E aí depois eu entendi que queriam entender o que você precisa pra ser analista 1, pra virar analista 2. Eu falei, cara... Como é que você vai pegar isso e botar no Excel e traçar uma média pra empresa inteira? Né? Eu acho que você tem que... Se você é analista 1, né? Quem tem que dizer pra você o que você precisa pra ser analista 2 é teu chefe. Não é o CNPJ empresa. Né? Se ele não consegue te dizer, o problema está nele. Né? E... Por isso que eu falo que a cultura, quando você não tem mais uma startup, ela tem que ser refundada de cima pra baixo. Né? Porque você tem ali várias culturas. Tem a cultura X-Tech com cultura LI, com cultura de outros CEOs que passaram. Então você tem um cenário multicultural, cada um pra um lado e você tem que organizar a casa. Isso é duro. Isso é duro, mas estamos conseguindo. Estamos conseguindo. É, cara, esse ponto que você falou é muito importante, né? Que tipicamente as pessoas pedem demissão de onde elas estão não por causa da empresa, mas por causa do chefe direto que elas trabalham, né? Então isso que você falou de ter bons líderes, né? Em cada uma das caixinhas ali e eles terem a cultura, eles serem os embaixadores da cultura, eles levarem pra baixo também essa visibilidade, né? Da onde a empresa vai chegar, é... Da onde aquela pessoa pode chegar, de como podem ser as movimentações. Cara, logicamente é muito importante. Agora, numa empresa que cresce muito rápido e se transforma muito rápido, né? Tipicamente são empresas como Loja Integrada que tá crescendo muito rápido, né? Mudando também muito rápido, o céu é o limite. Também cabe a você, né? Ir lá e fazer aquilo que tem que ser feito em vez de ficar esperando que os outros façam por você aquilo que você deveria estar fazendo. Que é muito do que a gente não que vê, né? Mas eu sempre vejo... A gente já discutiu isso daqui em outros podcasts, né? Tem aquelas pessoas que são as pessoas zumbis, né? Que sempre delega o não sucesso que elas têm na vida ou a vida delas pro pai, pra mãe, pro professor ou pro chefe, né? E tem aquelas que são os protagonistas que tomam a verdade. Ela fala, cara, eu vou ser o protagonista toda a minha vida. Eu vou fazer aquilo que faz sentido pra mim. Que pode ser aqui, pode ser em outro lugar. Então, tudo bem. Tanto que você seja o protagonista, então é aí que você fala e vamos, né? E quando você tem essas pessoas que são os protagonistas que puxam, que fazem as coisas acontecer, tipicamente elas não ficam limitadas diretamente pelo chefe delas. Elas vão achar os caminhos delas de, putz, será que é aqui nessa empresa que eu vou ter o meu futuro? E elas se espelham, sim, na liderança direta e, né, que tá ainda mais acima dela. Então, acho que essa transformação que você vem fazendo nesses últimos meses lá, é uma empresa, cara, super robusta, que entrega muito valor pros clientes hoje, que vai entregar cada vez mais valor ainda, né, pros lojistas, né, realmente ser obcecado pelo cliente, entender as tecnologias que precisam melhorar, né, entender aquilo que precisa ainda ser entregue, vem primeiro desse passo de você arrumar a casa e arrumando a casa você consegue, daí sim, putz, alçar voos muito maiores. Então, putz, sensacional esse trabalho pelo pouco aí que eu tenho acompanhado. A gente tem, a gente tem... Existe uma dificuldade muito grande nesse mundo da imagem, tudo é Instagram, tudo é Facebook, dificuldade de ficar mal na fita, né, não quero ficar mal na fita, né, e tirar alguém do time traz o sentimento de que eu posso ficar mal na fita. Se você tem esse medo, né, você tem que ser empoderado pra esse medo não fazer parte de você, né, isso que eu levei pro meu time. Quando eu cheguei na LI, muito rapidamente uma das pessoas que respondia pra mim, que era uma pessoa maravilhosa, mas que não se encaixava no perfil que eu acreditava que eu precisava pra tocar a operação, né, era um C-level, e eu tirei. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu tirei muito rápido, né, e o pessoal se assustou, né, e eu falei, cara, tirei por isso aqui, porque a gente precisa disso aqui. E depois de um tempo com o meu time, eu virei pra eles e falei, cara, sabe por que eu gosto de trabalhar com vocês? Porque eu durmo tranquilo no travesseiro, porque eu sei que vocês estão aqui. Então, esse sentimento de você dormir tranquilo porque teu time vai entregar, é muito bom. São poucos os momentos que você tem oportunidade de experimentar isso, porque às vezes vai ter alguém que você não quer tirar porque não quer ficar mal na fita, só que se você não tira, você vai cobrir, né, essa pessoa. Ou quem vai sofrer é o cliente que está na outra ponta, né, e aí quando você tem um time que te entrega isso, né, o sono tranquilo, você começa a provocar o time individualmente, cara, você está dormindo tranquilo, porque aí pra baixo eles começam a fazer a mesma coisa. Embaixo deles também, embaixo deles também. e aí as reuniões passam a ser reuniões de direcionamento e alinhamento estratégico e não reunião pra entender todos os problemas da empresa, né, porque essa bengala, né, uma coisa que eu aprendi com o Jansen, né, de você acostumar a resolver perna quebrada com bengala, em vez de engessar a perna e resolver, né, inflou muitas empresas, né, então às vezes entre o ponto A e o ponto B, que é a resolução de uma dor de cliente, se leva um mês, né, porque os escopos não são muito bem definidos e tem muita gente envolvida na operação, leva um mês, ninguém é culpado, né, mas atrás disso tem um cliente que está um mês com uma dor, né, então às vezes você tem que tirar esse ponto de fricção, que são pessoas, infelizmente, pra entender aonde existe o problema e depois arrumar. Eu falo que é raspar a cabeça com máquina zero, né, vai aparecer uns pontinhos de sangue, né, e quando aparecer você vai botar o corativo certo, mas se você não tem a visibilidade de onde está o problema, você precisa ser um pouco mais radical, acho que desde que eu entrei na LI, apontou um pouco pra ser um pouco radical, né, mas atrás de um bem maior que é o cliente, então é focar todos os esforços em tecnologia, né, não em demorar um mês pra atender alguma dor, né, eu acho que esse é o caminho que a gente está traçando nesses seis meses que a gente assumiu lá. Muito bom. Cara, eu queria muito aproveitar, pegando esse teu background em e-commerce hoje, que é gigante, pra entender qual a sua visão do futuro do e-commerce, ainda mais falando de Brasil, em relação a live e-commerce, a WhatsApp, a loja virtual, a marketplace, o e-commerce brasileiro ele é muito descentralizado, né, o WhatsApp vem roubando grande parte dessa fatia das transações digitais nos últimos 24 meses. Como é que você, que viveu lá atrás, viveu a era do e-mail marketing, viveu vários outros momentos do afiliado, etc, que eu acho que hoje evoluiu pro influenciador, né, então você pega Super Coffee, Desinchar, várias empresas que criaram as suas próprias redes de afiliado através desses produtores de conteúdo, desses creators. Qual a sua visão desse futuro do varejo ali, do e-commerce? Cara, eu podia ficar aqui falando de novos canais vão surgir, novas estratégias vão surgir, e sim, vão surgir novos canais, pode ter centralização, pode não ter centralização, o banner vai morrer, a gente pode ficar aqui horas falando, essencialmente, eu quando penso em futuro de e-commerce, eu penso em diferenciação, né, independente do que aconteça, como é que você cria diferencial, né, dentro dessa competição, e pra mim o diferencial tá na capacidade, né, de análise e ação em cima do dado, ainda, ainda em cima do dado, no final, se um influenciador é capaz de influenciar você ou não, saber a capacidade dele em relação a você, Alfredo, é um dado que eu posso usar pra te acionar, né, e não só botar um, dois ou três influenciadores como uma estratégia, eu tenho que ter a informação do meu cliente final pra poder atuar em cima do dado, e se eu contar muito mais do que eu entendo que seja correto, eu vou estar entregando a estratégia da L.I., né, mas, é, o futuro ainda, e aí não é, porque todo mundo fala, né, o dado é o ouro, é o novo petróleo, você falou outro dia alguma outra coisa, que não é o dado, é outra coisa, que é o novo petróleo, não lembro o que é, não sei se é um influenciador, não sei o que é. Acho que é a tensão, não? Ah, deve ser alguma das suas frases aí do Mariano. Do Mariano. Acho que é a tensão. Mas eu acho que acionar o dado, né, e eu trabalhei muitos anos com e-commerces gigantescos, com estruturas gigantescas, times de marketing, dados, engenharia gigantescos, que não conseguiam ainda acionar o dado, né, não conseguem acionar de forma clara o dado. Então, é, o próprio iFood, pega uma empresa gigante como o iFood, eu poderia receber aqui, Vitor, está na hora do almoço, aquela esfirra que você buscou ontem, está em promoção, quer? Eu não recebo, eu recebo promoções de pita, promoções de não sei o que, né, numa empresa gigante, né, eu acho que isso é, é, é uma oportunidade para o pequeno, quando a gente olha para o pequeno, criar diferenciação, porque o pequeno está no Excel, ao invés de você dar ferramenta para ele, ensina ele a usar o Excel para ativar o cliente. um cara tem um buffet de festa, né, onde um dos meus filhos faz uma festinha lá, se o cara botar no Excel, Bianca, filha do Vitor, faz aniversário em setembro, veio aqui comer coxinha e quibe, programar um alerta no Excel, já daqui 10 meses ele falar, está chegando o aniversário da Bianca, ele mandar um WhatsApp para mim do celular dele, sem seus forças, Oracle, sem nada, fala Vitor, tudo bem? Aniversário da Bianca está chegando, estou com um fornecedor novo de coxinha, quer vir aqui experimentar? Ele criou a diferenciação, né, é o vendedor de chuteira, de uma loja de chuteira que está brigando com clientes, com concorrentes gigantes de chuteira, né, fala Vitor, sua chuteira que você comprou ontem ficou boa, né, você quer vir aqui daqui seis meses passar um óleo de coco que melhora o couro, criou a diferenciação, eu durante muitos anos comprei livro só na livraria cultura, eu comprei um livro lá, o livro chegou em duas horas na minha casa, foi um dos primeiros caras a fazer o shipping da loja, né, e dois dias depois me ligou um vendedor da loja, Vitor, você gostou do livro? Eu não acreditei, eu falei, como assim? Você gostou do livro? se você tiver gostado, você quer que eu recomende alguns? Eu nunca mais, eu não vou falar nunca mais, durante muito tempo eu não comprei livro em outro lugar, né, porque o cara criou diferenciação em cima de um dado, se você é pequeno pode estar no Excel, né, e não só dar ferramental para o pequeno, mas de fato ajudar ele a acionar. É pensar dessa forma, né? Pensar dessa forma, é a empatia, é botar o boné do cliente, né, eu sou um cliente, não sei se é porque eu fui varejo, né, ou se eu convivi muito com o varejista a vida inteira, né, mas é, ou se são pelos valores da minha mãe, lá atrás, e falar, cara, tem empatia pelas pessoas, se coloca no lugar delas e vambora. É um pouquinho de tudo. Acho que é, acho que é. Um pouquinho de tudo. Tem pergunta aí? Não, acho que a gente já vai para as finaleiras aqui, né? Para as finaleiras. Cara, eu queria, antes de entrar nesse bate-bola rápido do final, queria perguntar assim, o que que você aprendeu com o varejo que você acha que hoje faz diferença no Vitão, gestor de uma empresa de tecnologia? Quais são os, a coisa do varejo de olhar todo dia, de meta diária, de, quais foram os elementos que você carrega do varejo para o Vitão, independente do segmento, você acha que, que dá um espírito diferente para a coisa? Acho que a decisão não tomada hoje e te quebra amanhã. Acho que isso. Eu ouvi muito varejo quebrar, muito varejo quebrar, por demorar. Alguém fala essa frase, né? Que o varejo, ele nasce para ser um barço. Todo varejo é feito para quebrar. Alguns sobrevivem, alguns vão conseguir. Depende de como você vai gerir o dinheiro, né? É o caixa. Mas o barço fala isso. Acho que o Jansen falava isso também. Acho. Não vou cravar aqui. Mas eu acho que o varejo é tudo muito dinâmico, muito rápido. E talvez pelo meu estilo de vida, de ser muito go horse durante muito tempo, hoje menos, sempre teve muito a ver com o varejo. E esse sentimento de querer... Eu vou falar isso aqui pela primeira vez, mas eu tenho o TDAH. E para quem não sabe, o TDAH, ele tem falta de dopamina no cérebro. E nessa falta de dopamina, ele busca prazeres instantâneos. Então, está fazendo uma coisa, para de dar prazer, vai para outra, vai para outra. Eu acho que o meu envolvimento e essa adrenalina do varejo durante a minha vida inteira era sempre uma busca disfarçada ali do prazer instantâneo que o varejo pode te dar. Porque você faz uma coisa, ela reflete na hora. Quando eu fui para a Sax lá em 2009, para montar o marketing lá, era botar quatro banners na home do UOL e ficar dando F5 para ver qual estava performando ou não. Ah, tem um que está ruim, tira, bota outro. Tira, bota outro. Tira, bota outro. E você está ali, você tem um efeito e causa muito rápido ali. Eu acho que isso é... A internet é assim, né? Minha paixão pelo varejo, pelos dados. Acho que por... ter entrado nesse meio muito cedo, muito cedo e ter começado a entender essas relações de causa e efeito bem cedo, eu estava ali buscando essas doses de dopamina que me deixam sempre com a cabeça acelerada, querendo mais. Por isso que eu falo, nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre dopamina. É, eu nem olho o dinheiro. O pessoal fica maluco. A gerente do banco me liga e fala, Vitor, eu tenho dinheiro na sua conta. Você vai investir de alguma outra forma? Aí eu falo, não, esse dinheiro aí é para pagar a escola das crianças. Ela fala, não, não, não é esse dinheiro não, é esse outro aqui. Aí quando eu vejo é um monte de dinheiro que está no fundo que eu nem sabia que eu tinha. Está lá. E eu não olho. E não porque eu não preciso, eu não gosto, tá? Eu acho que você não tem que dar desaforo com dinheiro não. Mas é porque não é sobre dinheiro. A minha vida é filho, né? Brincar com as crianças, fazer filho, né? Faz mais filho, né? Eu acho que os filhos são isso. Vamos jogar videogame, vamos não sei o quê. Meu filho me ligou essa semana e falou, você que entende de internet, foi bem assim o diálogo, você que entende de internet, eu vi aqui um negócio, quero abrir um dropshipping. Ele tem 11 anos. Quero abrir um dropshipping, você entende? Eu falei, entendo. Aí ele, tá bom, já tenho aqui os produtos que eu quero vender. Aí eu falei, tá, e qual a sua estratégia de aquisição de cliente? Aí ele, vou fazer conteúdo, né? Com joguinho de videogame, né? Falando como configura o controle remoto para ter mais skill, no Fortnite, que é um joguinho, e aí quem acessar para ver como é que faz mais skill de Fortnite, vai ver o anúncio do meu controle na minha loja com dropshipping. Eu falei, caraca, velho. O moleque tem 11 anos, né? Então essa, essa, a minha vida é isso, é tocar a molecada. E é legal, né? Que o moleque de 11 anos quer falar sobre o que interessa para o cliente e não sobre o que ele vende para poder vender. E a maioria dos negócios ficam falando só do produto que vende e não sobre o que interessa para o cliente. Então olha como essa geração está vindo muito tática, né? Está vindo pouco teórica. Eu lembro na nossa época, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente está com 40 e... Fiz 44. É, então está bem mais velho. Na mesma idade, não. Não, por favor, senão... 10 anos. Entrega, né? Olha a barra aqui. 10 anos. 10 anos é 10 anos. 10 anos é 10 anos, né, Fernando? E aí, porra... Você não está com 34, não? Quem se engana, cara? 34, porra. 34? 35. Que vira 33 dor palido também. Não parece, não. Ah, não parece, não. Parece que você está mais para os 48. O Manolo Aviador. O Manolo Aviador. Porra. Pelo amor de Deus. Ô, meu apóstolo. Peregrino, peregrino. Peregrino. Mas isso é muito legal, porque na nossa época, abrir uma empresa era, porra, primeiro abrir um CNPJ, depois era contratar alguém para fazer a logomarca, depois era mandar rodar o cartão de visita, pagava alguém para fazer um site, e aí a gente ia falar, puta, agora vamos vender. E essa geração, não. O cara não quer um CNPJ, ele quer fazer a venda. Ele quer produzir o conteúdo, botar na internet, fazer a primeira venda, e aí ele vai se preocupar aí. Tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, essa mudança, cara, está fazendo a geração mais nova, cara, ganhar muito mais dinheiro antes dos 30 anos do que a nossa geração. A galera desenrolada, né, pô? Aliás, a mão na massa total. Tem mais informação também, né? O de por hoje, tem mais coisa para a galera olhar, que na nossa época talvez não tinha. Essa geração aprendeu a colar no Google, porra, a gente tinha que fazer e escrever na mão. É, e os filhos mais novos deles vão fazer agora no OpenAI. Exatamente. No site lá no OpenGTP, Então, qual foi o dia mais triste da tua vida? O dia que minha mãe morreu. E o mais feliz? O dia que eu vendi a win? Depois dos filhos, né? Depois do nosso menino dos filhos. que dos filhos ia dar ruim lá em casa. Que vendeu a win ou que... Eu acho que o dia que... Fez IPO da Local Web e vendeu as ações? Não, o dia que eu vendi a win. O dia da assinatura ou o dia que os caras falaram que iam comprar? Acho que o dia da assinatura, cara. Porque... O... Acho que filho não entra nessa conta, né? Da minha mãe morrer foi indiscutível porque foi de repente. Isso não... Acho que a win... Porque a minha mãe morreu em 2006, né? Quando nasceu a win, minha mãe morre. E eu vou passando em 2007, 2008, 2009. Falei, caralho. Tudo que a minha mãe me ensinou me preparou pra isso. Pra andar nessa estrada aqui sozinho pra São Paulo e tal. Já meu pai tinha. Meu pai passou valores pra mim. Passou. Puta, mas... Acho que eu tava na merda, sabe? Você chega no fundo do poço. Sua mãe morre no fundo do poço, cara. Você tem tua irmã, teu irmão e... Puta, e agora? E aí, de repente, você chega em 2013. Puta, e você vende uma empresa, né? Que não existia. Ela não viu nascer. A win, né? Puta, acho que eu só fiz a win por causa dela. Porque... Puta, não foi fácil. Mas é uma... Uma... Trajetória que eu acho que ela, sem saber, me preparou de um jeito assustador. Porque... Tudo que ela me ensinou foi o que eu precisei pra, junto com os meus sócios, fazer o win. A empatia pelas pessoas, a humildade, o sentimento de time, né? Minha mãe, se eu dedurasse um irmão, ela botava um de castigo, ele e o dedurador. E se eu não dedurasse, e os dois castigo mesmo assim, não tinha jeito, né? Isso eu e o meu irmão e a minha irmã, a gente é. Eu acho que foi isso. E quando você pega os meus sócios, no win, que eu falo, cara, eram meus irmãos. Então, tudo aconteceu. A própria realização, por que você vendeu pra local web? Porque eu queria trabalhar com o Jão, assim. Porque minha mãe sempre me ensinou, cara, mira nos caras que você admira. Ele não é um cara que tem dinheiro. Dinheiro não serve pra nada. Tanto que eu dou o dinheiro aqui na ONG. Minha mãe, pô, tinha uma criança passando fome, ela entrava com um golzinho dela na concessionária, pegava cinco pratas de volta e financiava outro carro pra pagar mas não sei quanto tempo e usava esse dinheiro pra comprar, fazer feijoada pra favela. Então, isso tudo ficou. Então, o dia mais triste da minha vida foi o dia que minha mãe morreu. E o mais feliz foi o dia que eu vendi a win e falei, caralho, foi pra ela. Acho que foi isso. Quem foi a pessoa que você ligou quando assinou o contrato na venda? Primeira pessoa. Cara, eu não sei. Eu não sei. Assim como engraçado, cara. Sem perguntar que dia somente morreu, eu não sei. É um blank. Tem uns dois dias ali, entre... Cara, não sei se ela vai sair dessa e morrer, que eu não sei que dia que é. Eu não sei que é em abril de 2006. E sem contar que dia eu vendi a win, eu também não sei. O que aconteceu naqueles dois dias, eu também não sei. Eu sei que tem uma foto da gente assinando. Eu não sei. Direcionei pro outro lado. Ou foi meu TDAH. Que não deixou eu saber. Mas acho que eu liguei pra... Cara, eu acho que eu fui na sequência ligando pra todo mundo que me ajudou a realizar aquilo. Quando eu falo da minha mãe de ajudar as pessoas, o cara do chaveirinho, que era o Ribeiro. Hoje eu moro no prédio dele. O Ribeiro, quando eu liguei pra ele na Ricardo Eletro, você fala do earn-out. A gente tinha que fazer um earn-out pra ganhar mais x, x, não sei o quê. Eu liguei pro Ribeiro, eu falei, Ribeiro, a Ricardo Eletro paga 3 mil pra win. Até hoje. Porque quando ele abriu a Ricardo Eletro, ele me ligou e falou, cara, eu preciso de ferramenta de e-mail pagando quase nada. Tô abrindo a ricardoeletro.com. Eu falei, tá bom. Quanto você pode pagar ele? 3. Eu falei, tá bom. 3. Teus concorrentes pagam 10, 15, 20. Você vai pagar 3? É, é o que eu tenho. Tá bom. Pagava 3. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, eu preciso melhorar esse 3. Tô em earn-out pra fazer e tal. Aí ele... Quanto você quer? E aí tava numa lousa, tinha escrito 30 de alguma coisa. Aí eu liguei pra pedir 10. Eu falei, 30. Ele falou, tá bom, manda o contrato. Quando a gente vendeu a win, e o x, que logo na largada era 2x, o earn-out era aqui, cara. Era alto. Aí eu falei, impossível fazer esse earn-out. Eu lembro do... Impossível fazer esse earn-out. E a hora que eu ligo pro Ribeiro, daí o 3 vira 30, eu falo, opa, peraí. Deixa eu ver quem são os outros clientes aqui. Na essência, eram vários caras que eu tinha ajudado ao longo da trajetória, muito em função dos valores que minha mãe me passou, e muito em função de nunca ter sido sob dinheiro. Eu falei, cara, consegue melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui, earn-out. Então, no final, eu acho que ficou tudo na conta dela. Mas estamos aí. Agora pegando o que ela ensinou e passando pra baixo. Tem gente. Cara, a gente tem uma pergunta final aqui, que é o seguinte. Se você tivesse um superpoder pra acabar com um problema no mundo, qual problema você acabaria? Cara, fome. Eu acho que é fome. Eu acho que é... Acho que você pensa, educação te leva a capacitar pessoas, etc. Mas fome, cara. Fome é urgente. Eu acho que, talvez por ter visto na infância situações de pobreza braba, não minha, mas pessoas que... que a ONG que minha mãe tinha e fundou com as minhas tias e tal, me botou numa realidade em que você vê uma criança chegar na tua casa, qual foi a última vez que você comeu? Foi ontem de manhã. Já passou um dia e meio, ela não comeu de novo. Aí você vê ela olhar um pão de queijo como se fosse um... sei lá, a melhor refeição do mundo. porque está com fome. Talvez por ter sido criado e ter vivido esse tipo de situação, eu penso em fome. Minha mãe era maluca. Minha mãe parava o carro no Sinal, tinha três filhos, Fusca, Gol, aí vinham as crianças lá no Rio, tinha Cosme e Damião, pedir bala no Sinal, três, quatro crianças. Ela abria a porta, falava, entra aí que eu vou para o McDonald's. Entrava trinta crianças no carro, minha mãe que estava as crianças na rua, a gente ia para o McDonald's e aí eu estava sonhando com o Big Mac e ela já virava e falava, agora vai ser só a X-Burger, porque não vai dar para comprar teu Big Mac, porque vai ter que dar a X-Burger para a molecada toda. Então, acho que fome, cara, se eu pudesse acabar com a fome, era para lá que eu ia. Boa. Bruno Nardom, peregrino, alguma conclusão final aqui? Manolo, meu querido, cara, hoje, na verdade, queria agradecer o Vitor, de vir, de bate-pronto, a gente teve um almoço hoje muito legal, agradeço sua vinda aqui. Te pergunto, se tem alguma mensagem para deixar aqui para a galera? Rapaz, de bate-pronto? Não, mensagem, qualquer coisa, faz o merchan da loja. Não vou fazer merchan não, eu vou, eu vou, se eu pudesse dar um conselho para a galera, ia ser, cara, agradece seu pai e sua mãe, porque você está onde você está, muito por causa deles, e a gente tem essa dificuldade de enxergar, né, talvez hoje, eu não enxergasse isso se eu não tivesse perdido minha mãe, né, famoso, você dá valor quando você perde, né, então, vai lá, agradece, né, você está lá, teu pai está te ligando, você não atende, meu pai às vezes reclama, eu falo, pai, você tem razão, e hoje eu sei disso porque meus filhos não me ligam, né, aí eu falo, caramba, aí meu pai reclama, eu agora reclamo dos meus filhos, né, e tento dar um pouco mais de atenção, né, porque o dia de amanhã, você pode não ter mais, né, então, acho que esse é o recado final, valoriza teu pai, tua mãe, tua família, que no final do dia, cara, o que importa, para quem que você vai ligar, para quem que você vai contar as suas histórias, são para eles, chegar em casa e contar para os teus filhos que você veio aqui hoje no programa, e falou com o magnata da internet, Alfredo Soares, bora vender, bora vender, né, eles ficam perguntando quando é que ele vem aqui em casa, né, eles ficam perguntando quando é que eu vou conhecer o Flávio Jansen, né, no final do dia, são essas histórias que contam, então, valoriza tua família e bora vender, bora vender, bom, termina esse episódio, então, agradecendo aí, paisão, mãe, te amo, obrigado, né, é isso aí, alguma que agradeceu os teus também, aproveita, vou ver eles daqui a pouco, já agradeço já pessoalmente, então é isso galera, mais um episódio, Vitão, obrigado, tamo junto, boa sorte lá na LIC, você continue fazendo o que você está fazendo, tendo o resultado que você está tendo lá, tenho certeza que vai ser incrível, e se você curtiu esse episódio, não esquece de seguir a gente, nos principais canais aí, no Spotify, nas principais redes de podcast, também no YouTube, também no Instagram, arroba, bruno.nardom, arroba, alfredo soares, não sei, arroba, Victor Popper, Victor Popper, deve ser, deve ser Victor Popper, é, Victor.popper, é, e é isso galera, tamo junto, deixa aí nos comentários, quem vocês gostariam de vir aqui nos extremos, espero que vocês tenham curtido, e não esqueçam de mandar esse episódio aí, para os grupos de WhatsApp, compartilha aí esse episódio, principalmente, fica ligado nos cortes que vai sair, se você curtiu uma parte, deixa aqui no comentário, para a gente poder preparar. E manda e-mail também, manda por e-mail para a galera. E manda por e-mail. Tamo junto, bora vender, a gente se vê no próximo episódio, valeu. Valeu galera. Tchau.